Dentro da área, vai marcar, a pano e o centro aqui é gol! Bate um pouquinho, só! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Matheus! Boa, Ligão! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa! Boa, Matheus! Vem embora, vem embora, sai do outro! Entra-lista ligou, entra-lista ligou! Vai, vai, vai! Calma, calma, calma! Ladrão, ladrão! Boa, boa aí, mano! Vai bater atrás! Vai, sai! Chega batendo, essa porra aí! Sai, Caquinho, você está impedido! Sai, Caquinho! Pede o X, duro! Pede o X! O que eles não fazem é porra do X! Vamos, 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 vamos! Vamos, Iago! Iago, capricha mais no passe, véi! O que é? O que é? Ele coloca! Eu gosto. Vamos, estamos atrás! Vamos, estamos atrás! Eu gosto. Vamos, Eu acho. Ae! Vamos para aqui! Ae! Vamos lá, Gaguinho! Boa, Gaguinho! Veio buscar aqui no meio, né? Veio buscar aqui no meio, né? Boa! 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 Eu não estou jogando para ganhar. Se alguém me machucar, eu não ganhei um pila. Eu não ganhei, caralho. Aí eu falo alto mesmo. Acho que é bem que eu não ganhei a greve. O cara era 30, 25 porque eu não ia treinar. Se tiver ruizinho. Não é, eu acho. Não é aquele lore que cancelou o time. Não é. Aquele que nós perdemos não é. É outro time. Não é. Impossível. Guri. Pegar, por favor. O Dudu, que guri, meu. Não é. É toda aquela escada lá. É. Não, isso deve ser algum, penúltimo. Obrigado. 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 Que bola. Não tá juiz, ladrãozinho. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Beleza, você tá entregando a minha imagem, velho. Josué também, esse diabo. Josué, Josué. Fica só no lateral pra cá. Fica aqui. Fica lá pra onde? Fica lá pra onde? Fica lá pra onde? Fica lá pra onde? A defesa ali, né? A defesa ali, né? A defesa ali, né? Vai, 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 vai. Vai embora, rapaz. Bate! Demorou, velho. Bate da entrada da área ali, porra. Bate! Bate da entrada da área ali, porra. Bate! 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 Agora! Bate! 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 Para, para Boa, 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 boa Isso, boa, né? Que bola Boa bola, Maurício Se ele faz, ele cala com a dor Se ele faz esse gol, aguente Boa bola, boa Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola, Maurício O rabo, o rabo chegando Boa Boa bola 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora está ótimo. Acabez-se. Fica a ver se cair. O que é a lua? O que é o joão? Que bom. Vira pra bola, negão 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 Vira pra bola Vira pra bola, negão Vira pra bola Volta, negão Vira pra bola, 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 negão Vira praperson, negão Bate na entrada da área Porra Bate na entrada da área 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 Bate na área Bate na entrada da 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 área Bate na área Bate na entrada da área Bate na entrada da área Bate na entrada da área Bate na área Bate na área Bate na área Bate na entrada da 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 área Bate na área Bate na entrada da área Bate na 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 área